Eu juro que pago pra saber O menos eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Eu briguei e estava fora de mim Tanto que te exusei, mas como eu vou deixar você? Se eu te amo, 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 amo Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber O menos eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você E sabe, faz ao vivo Quando você cai Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber O menos eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Bom dia, gente Pessoal do meu Instagram aí Forte abraço, viu Bom dia Bom dia Bom dia Beleza Alberto Tomé Forte abraço Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quisar meu macho Pra me fazer feliz Queira tudo aquilo Que você não quis Quisar mandar valor Ao meu amor E que me queira Quem sabe fazer o frio, meu pai Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau da escada Pensamentos Absurdo Caiu meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quisar meu macho Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Quisar mandar valor Ao meu amor E que me queira E que me queira Não tem mais volta Foi ponto final Alô, Cleve H, forte abraço, meu amigo E não tem mais E não tem mais jeito Tudo aquilo que você não tem mais Quisar meu amor E que me queira Pensamentos louco Que vovam Nessa minha solidão De sonho De se demor Ainda estou sentindo a falta de você E só sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quisar meu macho Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Quisar mandar valor Ao meu amor E que me queira E que me queira Bem Bom dia, gente Forte abraço, viu Josi Bom dia pra todo mundo aí, viu Forte abraço Não tá dando pra ver o nome de todo mundo, não Mas um bom dia pra todo mundo Que tá curtindo aí, viu Beleza? Bom dia pra todo mundo aí Fazer uma homenagem a Berg Rabelo Que ele tá voltando aí com tudo João, forte abraço Não dá mais se eu ficar longe de você assim Alô, Júnior Amor 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 Vizinhos do bar Do bar de Lombé Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta 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 Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perder Hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Que o erro foi só o meu Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Amor Que te perder Hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Não dá mais se eu ficar longe de você assim Amor Amor A distância de nós hoje está muito ruim O quê? Elinê de Barros Elinê de Barros Elinê de Barros Eu não vou te deixar Eu quero mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta Volta Fica pra sempre do meu lado O que te perder Hoje reconheceu Que o erro foi só o meu 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 O que o erro foi só o meu Imagina meu povo Coisa boa Sexta-feira Amanhã de sexta-feira Um forte abraço Que Deus abençoe todos nós Beleza? Vamos se bala Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chama o seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então vem comecei Então vem comecei Pensar um pouco mais Então vamos viver O sonho amanhã Eu só quero você E não vou querer Ninguém se amar Mas isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chama o seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então vem comecei Pensar um pouco mais Então vamos viver O sonho amanhã O sonho amanhã Eu só quero você E não vou querer Ninguém se amar Isso é imortal Isso é imortal O meu amor O meu amor Então vem comecei O meu amor Eu só quero você Eu só quero você Forte abraço Forte abraço pra vocês Viu Aminagem Louro Santos Vamos matar Saudade dessa música Sim Sim Quem nunca tomou Essa música Aqui ó Não sei como fugir Se você lutar, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor Alô, Rafa! Desfaça E decidi Com você eu ser feliz É com você que vou viver essa faixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só sei amar você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Tchou! Pode eu fazer assim, cara? É o nome dele Sim Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você lutar, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar Quero te falar que eu já me decidi Com você eu ser feliz É com você que vou viver essa faixão Eu sou completamente louco por você Eu sou completamente louco por você Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu conheço Eu sou cause a bênção Eu sou quemổ Eu sou quem Hello Chorei no meu quarto Abressou o recado lindo Na parede Sucesso! Simão! Quem me pediu, tô fazendo, ó Essa aí, ó Uh! Alô, Baruano! Forte abraço, Baruano! Ei, não deixa como está Vai ser mais uma história infinita Pensar que até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que isso é tarde E que a vida desfez pra nós Mas Agora não aguentar Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com toda a virtude aqui dentro Não pode bronquiar nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas agora não dá pra viver Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas não ver, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar Só se entregasse-se É esse planeta de cores Sucesso! 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 É difícil pra nós dois Também é muito isso Sucesso! 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 As doenças sempre vem E nos emocionais As coisas que eu dizia E hoje com o remunso Me lembro Que faziam você chorar Mas Agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar Só se entregasse esse planeta de cor Mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar Só se entregasse esse planeta de cor Que é o nosso amor Sucesso! Tropicália, gente! Não se pode, não se pode negar Só se entregasse esse planeta de cor Esse planeta de cor Esse planeta de coris Esse planeta de coris Esse planeta de coris Coisa boa Vamos mais uma? Vamos embora Agora é só pra recordar Já não existe mais amor Aqui em que um novo cristal se quebrou Que no coração Que no coração Se não existe amor no coração Pra que fingir que estamos bem Melhor se reparar e dar um tempo sem ninguém Deixa rolar Deixa rolar Quem vai querer ser feliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora é só prazer Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Eu e você não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Pra que fingir que estamos bem Melhor se parar e dar um tempo sem ninguém Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Quem vai querer ser feliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Eu e você Alô João Alô Julinho Alô Julinho O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito 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 Eu e você 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 E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Eu e você 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 Sem você não sou ninguém. Puxa na bota, puxa na bota já vai. Bora Juli, bora Juli, bora Juli, bora Juli, bora Juli. Vai, bora Juli, bora Juli. Sou vaqueiro, o nosso destino, puxa a boi é meu destino. Sou rei das vaquejadas, puxa o boi desde menino. O que é de garrota e gota eu derrubei pelo caminho. Valeu boi, valeu vaqueiro, o galo da vaquejada vivo pro brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, o galo da vaquejada vivo pro brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, o galo da vaquejada vivo pro brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, o galo da vaquejada vivo pro brasileiro. Vando! Minha maior alegria é festa de apartação. Ah, meu padre, pareciso, essa sua proteção. Cachaça e mulher bonita é a minha pernizão. Valeu boi, valeu vaqueiro, o galo da vaquejada vivo pro brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, o galo da vaquejada vivo pro brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, o galo da vaquejada vivo pro brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, o galo da vaquejada vivo pro brasileiro. Valeu boi, valeu vaqueiro, o galo da vaquejada vivo pro brasileiro. Chama! Ô, raqueiro! Eduarda, forte abraço, Eduarda. Oi, se bota! Ô, meus vaqueiros, meu braço! Chama mais um aqui, eu gosto de cantar, vaquejada, se bota! É desse jeito que o povo tá safar, se bota! Tchau! Reboi, 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 reboi. O cavaleiro que corre no meio da noite, no meio da chuva, no risco do truão, No brilho de um raio, do cavalo, do paro, da escuridão. Voando, aboiando, o cavalo, alará, levando o seu gado, o reino encantado, Já velho e cansado, marcado, ferrado, no seu coração. Reboi, 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 reboi. E no seu gado, no pé do porão, no pinto de só, no apoio de mó, Explode a boiada do seu coração. A porteira se abriu, e o cavaleiro partiu, E na boca da noite, uma estrela surgiu. E aí, 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 e aí Eu sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro, mas sou doido, boro e balo Com as mulheres na bacacina Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada Alô, cabeção, vaqueiro velho Eu só ando de carro, mas sou doido, boro e balo Com as mulheres na bacacina Vaquejada é um esporte do Nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro que gosta de forrosar Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Tô doidinho, tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo, segunda sem separar Vai! Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Uma mulher pra nós casar Gente, obrigado Foi bom demais estar junto com vocês aqui, viu? Obrigado, meu povo Até a próxima Se Deus quiser Valeu, meu povo Valeu, meu povo Valeu, João Valeu, Júlio Valeu todo mundo aí, viu? Valeu, gente Foi Obrigado, obrigado, gente Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau